Assim foi mudado, tá? Esse aqui não fuma também, né? Esses são os meus conflitos, tá? Vou passar aqui um pouquinho. Bom, e eu queria então, a gente vai gastar aí 30 minutinhos no máximo, vou tentar meter o tempo, pra falar o quanto a gente evoluiu no tratamento do câncer. Doença avançada, tá? Então, basicamente aqui a gente vai estar falando de doença metastática, na qual a gente vai estar tratando os pacientes com o intuito paliativo. Entendam o intuito paliativo com a intenção de aumentar tempo de vida, melhorar a qualidade de vida, reduzir sintomas. Mas, basicamente, aumentar tempo de vida desses pacientes, ok? E o primeiro número que eu queria mostrar pra vocês é 18,1 milhões. Esse é o número de novos casos de câncer no mundo. E se 18 milhões de pessoas são infectadas com câncer anualmente, 9,6 milhões de pessoas morrem anualmente com câncer. E se esses números são espantosos, a previsão é de que nas próximas duas décadas, haja ainda um aumento em torno de 70% desses números, tá? Mas nem tudo é notícia ruim. Se a gente tem a incidência do câncer aumentando, felizmente, a mortalidade, ela vem paulatinamente sendo reduzida. Tanto porque a gente diagnostica a doença precoce com mais eficiência, a gente cura uma proporção maior de pacientes, e também a gente trata a doença sistêmica de uma maneira mais adequada, a doença metastática. De modo que a gente prolonga o tempo de vida desses pacientes, e, eventualmente, esse paciente vai morrer de outra causa que não o câncer. E essa tabela mostra muito bem isso, tá? Essa aqui é uma tabela de sobrevida em 5 anos. Então, aqui é a porcentagem de pacientes vivos 5 anos depois de um diagnóstico de câncer. Na década de 70, 49% dos pacientes estavam vivos, estavam vivos depois de 5 anos do diagnóstico. Nos anos 80, melhorou um pouquinho, foi para 55. Nos anos 2000, 70% de pacientes vivos, 5 anos depois de um diagnóstico de câncer, que mostra um aumento de 40% na sobrevida em 5 anos. Ou seja, a gente tem melhorado. uma manutenção organizada, uma manutenção de câncer. Obrigado.